Fazemos o gel para termos filhos de ex-alunos estudando aqui. Vou ler o depoimento de alguns. Eles estudam na mesma escola e com uma equipe tão boa como foi a nossa. Tenho a segurança dele ter a mesma boa escola que eu. Quero para meu filho a mesma escola moderna que tive. Ah, isso nos dá um orgulho danado. E você que é ex-aluno ou não também pode trazer seus filhos. Admissão de novos alunos. Inscrições até dia 26. Informações 3862-3467. Gel Petrolina. Gel Petrolina.